É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Daqui, daqui não é macumba Eu quero que nesse momento quem tá no controle é o Bruno e o JTA essa Daqui não é macumba Parulhando todas as avelhas de JPL Só o Mandelão Qual dessa ponta sobe a ponta, a mole vai na posição Desce a ponta, sobe a ponta, a mole vai na posição O Bruno e JTA esse que te dá o catucadão JPL e vai botar com pressão Desce a ponta, sobe a ponta, a mole vai na posição O Bruno e JTA esse que vai te dar o sarradão É que esses gemelos vão te dar o sarradão Dessa, botei, botei Não fico apaixonada, maluqueiro, fita louco Não quer saber de nada E você só foi botada, botada, botada E você só foi botada, botada Botei, 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 botei Sou botada nessas pi**as O Bruno e JTA esse que tá tocando O DJ PNK que tá tocando Eu tô passando e tô sarrando Eu tô passando e tô sarrando O Ripadê tá lotado, eu tô de copão na mão Tô sarrão nas botas daqui do bailão Tô sarrão nas botas daqui do bailão Tô sarrão nas botas daqui do bailão O pai me calou quando eu tô de copão na mão Tô sarrão nas botas vingas no pontão Tô sarrão nas botas vingas no pontão Não para não Mas sua gostosa mostra que tu tem o tom Vai jogar na botas na frente do Megadon 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 Logo eu, que sou vilão Ela quer falar de amor, quer falar de paixão Esporta os sentimentos, coisas do coração Logo eu, que sou vilão Logo eu, que sou vilão Logo eu, que sou vilão A mão na três chamou de chefe O traque tá fa gente A mão na três esqueci Tava notado o peque E aí PNK? E aí Bruno J.S. E você esqueceu dessas piranhas mano, vai vendo O pomaga, outra cama com a tua Que eu ando até esquecendo É tanta piranha O pomaga, outra cama com a tua maconha Que eu ando até esquecendo É tanta piranha Eu toco o pomaga Oivac antagonista É tanta piranha É tanta piranha Que eu toco uma merda Toco o pomaga, uma bacon É tanta piranha É toda a pirata que eu dei Daqui, daqui não é macumba Isso é DJ PNK Daqui, daqui não é macumba DJ, DJ, DJ Bruni, JSK Boa, 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 boa Boa, boa, boa